Aleluia! Vem comigo Vem comigo Vamos ficar Ações Agora eu e você Me ouvindo Me ouvindo Me ouvindo Vamos descer do lugar Pois eu preciso conversar Contigo Esta é a minha vida Eu sou leiro E esse mal Na volta És tu Vou te modelar Na minha maneira Foi espécie Precioso E bendiga Esse espírito Que me ouvindo Eu nunca goste de me encontrar O vento todo começou a soltar Algumas portas se fecharam para mim A torneira que jogava começou a brincar Os amigos começaram a me abandonar O dinheiro todo soube me faltar Me sentia em grande a roda E as mãos que me apertavam Era pra mim que eu venho lá Foi aí que me levei Com todo o brinde que eu sabia Com todo o brinde que eu sento bem aqui Na hora do dia, gosto de cabuz Fui me conversar Pode amar o precioso que precisava apertar Lembrei das madrugadas que eu estava em coração Lembrei que na dispensa não deixou faltar o pão Lembrei a incolidência que ele tentou Lembrei que o oleiro, ele é o bom pastor Lembrei das minhas ánimas que ele enxugou Lembrei da eternidade que ele me curou Hoje só por um ano faço Hoje é assim na hora do dia O oleiro que é Jesus E o seu desejo É isso é o bom pastor Como um vaso mais bom do obreiro Quebra a minha vida E faça de novo Eu quero o seu andar Eu quero o seu alçambar Um vaso, um vaso novo, um vaso novo Foi aí que me lembrei do convite que recebi Do moleque para vir Desceu por vir aqui A honraria doce de camus e conversa Pois eu era precioso e precisava me apertar Nem que eu não ia pagar a minha salada Lembrei de a despensa Não achou com ponta e pão Lembrei de a prontência Que teve queitarou Lembrei de o meu Ele é um bom páscoa Lembrei da minha salada Mesmo Lembrei de a vida Que ele me ligou Hoje eu sou um novo vaso Pois descer a honra de mim O homem que é Jesus E o amor A palavra que eu caralho Hoje eu sou o novo parça Eu cresci na rolaria O homem é rei Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus A palavra que eu caralho A palavra que eu caralho A palavra que eu caralho